Bom, Arthur, e outra comissão parlamentar de inquérito aqui da LESP também, só que essa que investiga casos de deslizamento em encostas do estado de São Paulo, se reuniu pela primeira vez no segundo semestre. Pois é, Mari, diversas autoridades foram convocadas para essa reunião e o principal foco, então, do momento é investigar as medidas que precisam ser tomadas lá em São Sebastião, que fica aqui no litoral do estado, região que sofreu, então, vários danos por causa da chuva no carnaval desse ano. Na segunda reunião ordinária da CPI da prevenção de deslizamentos em encostas, os parlamentares apreciaram 12 itens da pauta e decidiram pela realização de reuniões semanais do colegiado, às quintas-feiras pela manhã. Se a gente marcar alguém para falar hoje às 14h e aí às 14h30 abre a sessão, levanta a sessão ordinária, a gente tem que parar tudo na casa para a sessão da sequência. É lá no plenário, então é isso que ocorre. Sendo às 10h da manhã, semanalmente, eu tenho certeza que a gente vai poder ouvir todo mundo que a gente quer ouvir, fazer a nossa visitação a São Sebastião. Essa CPI tem importância nisso, vai atingir a vida das pessoas, vai ajudar muito no tratamento, no desenvolver de projetos para tratar mesmo e solucionar, ajudar a dar soluções aos prefeitos para solucionar e o governo, essa situação da população. Entre as aprovações do dia, os deputados definiram que o coordenador da Defesa Civil, o coronel Engel Ricardo Pereira, e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, sejam convidados pela CPI a participar da visita que os parlamentares irão fazer ao município de São Sebastião. Eu parti do princípio que uma CPI, ela deve investigar, e para investigar, nós precisamos de informações. Então, é de maneira, assim, indispensável que as autoridades que detêm essas informações estejam conosco, para serem ouvidas e para nos falarem o que fizeram, o que fazem e qual o planejamento futuro. Então, estamos otimistas com esses requerimentos, com essa diligência, tenho certeza que após ela, os trabalhos aqui no CPI irão tomar um novo rumo de celeridade e nós vamos chegar a algo concreto para a sociedade. Em fevereiro de 2023, a cidade de São Sebastião foi castigada com 600 milímetros de chuva, o que ocasionou 65 mortes. A defesa civil exerce papel fundamental no monitoramento das áreas de risco e no gerenciamento de catástrofes. Hoje, o órgão está presente em 616 municípios. Nos demais, o prefeito é o responsável. A CPI pretende atuar também para melhorar essa abrangência.